Jogar com o fenômeno do cenário mundial, nacional e mundial, satisfação imensa e bora pra final aí, tentando conquistar o título. Um abraço pra Badecada. Badequim, um abraço meu irmão, jogo é duro. É jogo duro, tá aqui Bruninho, Bruninho? Pô, é uma categoria bacana, cansativa, mas você tá jogando com um cara que joga direitinho, toca a bola. Como é que foi disputar aí ao lado do Pamoinha? E manda uma galera que tá acompanhando você aí, seus fãs. Sim, sim, exatamente. Cai com um parceiro muito bom, fico feliz aí da gente ter chegado na final. Tem muita qualidade, falei pra ele, a gente trabalha a bola muito bem. Tanto eu como ele, nossa característica é um jogo mais técnico, mais habilidoso, então a gente tá sabendo se encaixar certinho. E chegamos na final aí, espero fazer um bom jogo, quem sabe sair com a vitória aí, mais um título aqui em Goiânia. Vai dar de presente pro Joutinho em segundo lugar, como é que é? É, tá merecendo esse presente aí, não quero dar o primeiro não. É isso aí. Vai pro jogo o Pamoinha e Bruno Barros, o Joutinho e o Rogerinho também. Esperar o Joutinho chegar aqui pra eu bater um papo com ele e levar até vocês também uma palavrinha do Joutinho e do Rogerinho. Enquanto isso, a arbitragem aqui trabalhando duro pra levantar a rede. É porque existe uma diferença de 10 centímetros do 3x3 com uma dupla. E eu vou falar com ele, o fenômeno professor de futebol aí, Rogerinho Portes. Rogerinho, enquanto sobe a rede ali, vamos bater um papinho aqui. E o Tinho, aqui comigo o Rogerinho Portes. Rogerinho, na final, do lado do anfitrião, é uma responsabilidade grande ou é fácil jogar do lado dessa fera aí? É fácil. A partir do momento que a gente tem responsabilidade, né? Mas é uma honra, acima de tudo, né? É um prazer, porque a gente, no dia a dia nosso, a gente vive ajudando os alunos, né? Na prática do futebol. E hoje a gente tem o prazer de ser ajudado. E a gente tem cara com a responsabilidade de aproveitar, brincar, né? Aproveitando o gancho aí, mais cedo, nós falamos sobre seus alunos. Você tem dois alunos ilustres, três. Aproveita e manda um abraço pra essa fera aí, pras feras aí que estão nos assistindo. Primeiramente, um abração pro Léo, que tá craque, vira e mexe, eu posto os vídeos dele. Tá jogando, de verdade. Já tem um tempinho que a gente tá junto. Tá me carregando, tem tido paciência comigo. Zé Felipe, parceiraço, menino do bem, adora o futebol. Se tivesse mais tempo pra praticar, ele poderia ser um competidor como outros aqui. E o Gustavo, cara, graças a Deus, conheceu o futebol. Tá aproveitando, tá gostando, tá evoluindo, porque ele é um autodidata. Tudo que ele põe a mão, ele tem o dedo de ouro. E tá gostando, e graças a Deus é muito bom pro esporte, né? Bom pra gente. Sem dúvida nenhuma, pô. Tem um ídolo nacional e mundial aí praticando esse esporte. Pra nós, que ama o futebol e quer ver cada vez aonde ele merece estar, é sensacional. E disse que fez até uma quadra em casa, né? E ficou linda. Que é dia desse, chama o futebol do Brasil, hein? Vamos lá, vamos lá conhecer esse espaço. E o Tinho, deixa eu falar aqui com o Tinho. E o Tinho? E você, irmão? Anfitrião, chegando na final aqui com o Rogerinho, disputando a semifinal da Trinca. Tá tudo lindo, hein? Pô, graças a Deus, o evento tá maravilhoso, Rogerinho. Galera apareceu aí, as amizades muito verdadeiras aí. Prazer enorme jogar com essa fera aqui, Rogerinho. Eu quero ter a idade dele e jogar a mesma coisa aí. Caralho, eu quero sacanagem. Não é moral, mas sério. Então, pedir obrigado aí. Foi de última hora, né, Rogerinho? A gente fechou. Foi de última hora. Mas graças a Deus, deu certo. E a gente tá seguindo firme aí. Se Deus quiser, vamos consagrar campeão, velho. Galera daí, torce aí pela gente. Manda energia positiva aí. Hora por nós aí. Se Deus quiser, vamos sair vitoriosos. É isso aí, o Tinho e o Rogerinho vai lá. Boa sorte, Rogerinho. É, meu amigo. O bicho vai pegar em quadra. Rogerinho e o Tinho. Bruno Barros. E o Pamoninha. Pamoninha lá da galera do Badeco. Meu irmão Badeco. Tá frio em Goiânia. Tá muito frio em Goiânia. Tá frio em Goiânia. Vamos lá, galera. Vamos pra final. Rogerinho e o Tinho. Pamoninha e Bruno Barros. Aí são dois atletas profissionais de futebol. E o Tinho e Bruno Barros. Pamoninha. Revelação aí do torneio. E o Rogerinho, professor, atleta aí de futebol. E o Rogério Portes. Um set de 18 pontos. Pra definir o campeão. Pra definir quem vai ocupar o lugar mais alto do pódio. Bruno Barros já autorizado. Começa o jogo. E o Tinho levanta pro Rogerinho no fundo. Bola não volta. 1 a 0. Abre o placar. E o Tinho e Rogerinho. 1 a 0. Vem pro saque o Tinho. Pamoninha. Levantou o Bruno. Olha o Pamoninha na paralela. Balançou o pescoço. O Pamoninha empata o jogo 1 a 1. Jogo empatado. Vem o Pamoninha pro saque. Rogerinho. Aí o Pamonha. Defendeu. Pamonha subiu. Bola no fundo. Rogerinho. Pingou. Bruno chegou. Bota pro alto o Pamonha. Quase chega ali na bola no esforço do Bruninho. 2 a 1 jogo. Vem pro saque ali o Rogerinho. Rogerinho. Já sacou. Pamonha. Bruno Barros. Vem pra Pamonha. Pingou. Rogerinho. Pingo de meio do Iutinho. Bola não passa. Bola não passa. 3 a 1. Abre dois pontos Iutinho e Rogerinho. 2 a 1. Bola boa do Pamonha. 2 a 3. 2 a 3. Bruninho vem pro saque. Rogerinho. Levantou o Iutinho. Pingo de meio do Rogerinho. Muita experiência em quadra. 4 a 2. 2 a 2. 3 a 2. 3 a 2. Sacou o Iutinho. Pamonha. Bruno Barros. Vem pra Pamonha pro ataque. Bola no fundo. Ali. Rogerinho esperto ali. Toca na rede. A bola voltou. É mais um ponto. Agora o jogo 5 a 2. Deixa eu virar só um pouquinho assim. 5 a 2 o jogo. Iutinho. Pamonha. Levantou o Bruno. Pamonha bola no fundo. Cobertura do Iutinho. Rogerinho. Bola tá longe. Vem Bruno Barros. Atacou. De segunda. Bom rali no jogo. A bola não cai. Vem Bruninho. Subiu. Atacou de segunda. Defesa do Bruninho. Levanta a Pamonha. Subiu ali o Bruninho. Na diagonal. Toca na rede. Na descida o Bruninho. Subiu ali pra diagonal. O Bruninho tocou na rede. Na descida. Seis a dois. Sacanarei de Iutinho. Sacanarei de Iutinho. Em Pamonha pro saque. 3 a 6 o jogo. Rogerinho. Iutinho levantou. Atragonal curta do Rogério. 7 a 3. 7 a 3 o jogo. É a final. É a final do profissional. Com o Amador. Que na verdade não tem nada de Amador. Rogerinho professor de futebol. Ele é o Pamonha. Série D alta em Goiânia. Dois craques em quadra. Fundo. Subiu. Meio fundo do Iutinho. Defesa do Bruno. Bola passa ali do Pamonha. Segunda. Iutinho. Acelera na paralela ali. Que defesa. De novo do Bruninho. Iutinho. Levanta Rogerinho. Aí o Pamonha. Bruninho. Pamonha. Bola não passa ali do Pamonha. 7 agora. 8 a 3 o jogo. 5 pontos. A vantagem aí do Iutinho. E do Rogerinho. Pamonha. Pingo. Levanta o Iutinho. Rogerinho. A bola no fundo do Rogerinho. 9 a 3. Na torcida aí. Gustavo Lima. Leonardo. Zé Felipe. Na torcida aí pro Rogerinho e pro Iutinho. Aqui do lado de baixo. Na torcida. Galera do Badeco. E o Rio de Janeiro pro Bruninho e pro Pamonha. Defesaça do Rogerinho. Pingou. Aí o Pamonha. Vem pro ataque. No fundo. A bola do Pamonha. Boa bola do Pamonha. 4 a 9. Saque do Bruninho. Sacou o Bruninho. Direto pra fora o saque do Bruninho. Forçou ali o Bruninho no saque. A bola foi pra fora. Iutinho agora vem pro serviço. Pamonha. Recepção do Pamonha não foi boa. Ainda Iutinho no saque. Mais um ponto do Iutinho. E o do Rogerinho. 12 a 4. Iutinho no saque. Jogo 12 a 4. Pamonha. Levantou o Bruninho. Pingou. Que bola do Pamonha. Inteligente. Pinguinho ali. Na fita do Pamonha. 5 a 12. Aí o Rogerinho. E o Tinho de segunda. Chaque do Bruninho. Cresce no jogo. Cresce no jogo o Bruninho Pamonha. Cresce no jogo o Bruninho Pamonha. Cresce no jogo o Bruninho Pamonha. 7 e 12. 7 e 12. Cai pra 5 a diferença. Rogerinho. Iutinho levanta. Pingou no meio. Agora vira a bola aí o Rogerinho. 3 e 7. Vem aí o Rogerinho pro saque. Pingou pra trás. Pingou pra trás ali. O Pamonha. Tá jogando muito o Pamonha. Bruno Barros vem pro saque. Rogerinho. Boa recepção. Subiu o Rogerinho. Atacando o fundo. Defendeu o Pamonha. Aí o Iutinho. Pingou o Rogerinho. Crack. Rogerinho pingou. Mais um ponto pra dupla. 14 a 8 agora. 4 pontos de fechar o jogo. 4 pontos de vantagem. 6 pontos agora vantagem. Vem aí o Pamonha. Pingou. Defesa do Rogério. 9 e 14. Aí sacou o Pamonha. Rogério. Levanta o Iutinho. Rogerinho. Na diagonal longa. Aí o Bruno Barros passou. Toca na fita. Bola e passa. Vem Iutinho pro ataque. No fundo. Levantou o Pamonha. Bruno Barros. Tentou ali a diagonal. Bruno Barros. A bola não passa. 15 a 9. É a final. É a final, meus amigos. A frente no placar. Iutinho e Rogerinho. Aí levantou o Bruno. Ataca o Pamonha. Bola de fundo. Defesa do Iutinho. Aí Iutinho. Fica na rede. Não passa a bola. 10 a 15. Rogerinho. Iutinho de segunda. Na rede novamente. Aí a bola do Iutinho. Encosta no jogo. Cai pra 4 a diferença. 15 a 11. Aí Iutinho. Rogerinho. Bruno Barros levanta. Pamonha pingou. Vem pro ataque Iutinho. No fundo. Bruno Barros. Pamonha. Na paralela. Defesa do Iutinho. Bola tá longe. Vem de graça pro Bruno. Levantou o Pamonha. Bruno Barros de charque. Defendeu o Iutinho. No fundo a bola do Iutinho. Que rali. Vem Bruninho de novo. De charque. A bola não falta. Décimo segundo ponto. Cai pra 3 a diferença. Cai pra 3 a diferença ainda no saque Bruno Barros. Sacou o Bruno. Levantou o Iutinho. Rogerinho. Rogerinho. Pingou. Rogerinho. Virou aí o ponto. Agora sim. 16 a 12. Vem o Iutinho pro saque. Pamonha. Levantou o Bruno. Paralela do Pamonha. Boa bola ali. O Iutinho fez a cobertura. Teve que voltar. Não conseguiu fazer a defesa. 13 e 16. Vem pro saque aí o Pamonha. Há dois pontos de fechar o jogo. Três pontos de vantagem. Vem buscar o jogo o Pamonha e o Bruno Barros. Tenta virar aí pra chegar ao match point. Rogerinho. Pingou. Chega o Bruno Barros. Pamonha. Bola vai voltar. Vem de graça. Iutinho levanta. Rogerinho pingou. Pingou no meio. Rogerinho. 17 e 13. É match point. Match point. Rogerinho e Iutinho. No saque o Rogerinho. Vem pro match point. Pode fechar o jogo. Pamonha e Bruno Barros pra defender o match point. Já sacou o Rogerinho. Levantou o Bruno Barros. Vem Pamonha. Subiu na diagonal. Que bola do Pamonha. Salva o match point aí. 14 e 17. Ainda é match point pro Rogério e pro Iutinho. Vem pro saque aí o Bruninho. Levantou o Iutinho. Rogerinho pra fechar. Defendeu ali o Bruno. Pamonha. A bola vai voltar. A bola voltou. Rogerinho. Chamou a responsabilidade. Subiu. Na paralela. A bola vai pra fora. Bola vai pra fora do Rogerinho. 15 e 17. Tem mais um match point aí. Vem pro saque o Bruninho. Tá vendendo o caro. Vem Bruninho. Sacou. Rogerinho. Vem Iutinho. Levantou. Pro Rogério. Pra fechar. Toca na fita. A bola volta. No fundo. Defesa do Rogério. Vem pra fechar. Vem pra fechar. No fundo. Final de jogo. Vitória. Rogerinho e o Tinho campeões.